Qual o seu ponto de vista, tá? Eu sei que algumas pessoas vão criticar o que eu vou dizer, mas eu não posso ser hipócrita. Ainda nessa situação, né? Qual o seu ponto de vista, é importante que eu lhe pergunte isso, com relação à questão das aulas presenciais, tá? Eu queria saber o seu ponto de vista em relação a isso. E o outro absurdo também, é a gente saber que o país não está ainda totalmente protegido. Ultrapassamos aí mais de 100 milhões de pessoas vacinadas com a segunda dose ou a dose única. Estamos aí com um percentual muito pequeno da terceira dose, a dose de reforço, de acordo com as faixas etárias. Como é que pode as pessoas já estar falando, o Rio de Janeiro, inclusive, já fazendo aí votação, né? Para o carnaval. O samba das escolas de samba do carnaval. Qual a visão do senhor? É o momento? É hora de ter carnaval? É hora de ter festa com essa multidão? É, ainda nesse momento, capengando ainda com a questão da vacina da Covid-19? Olha, Fernando, veja só. Primeiro, no que diz respeito às escolas. Nós trabalhamos durante todo o ano de 2020 e no início desse ano de 2021 para organizar todo o sistema de retorno presencial às aulas, especialmente na rede pública, que são 90% das matrículas que estão em todo o Estado. Nós vamos começar agora, nesse mês de outubro, a pesquisa Continuar Cuidando Educação. Eu quero aproveitar o espaço da TV Diário do Sertão para dizer nós vamos estar em 1.120 escolas do Estado, em 189 municípios paraibanos. Vamos testar, entre estudantes, professores e profissionais de educação, cerca de 42 mil pessoas para entender, em a gente retomando as aulas presenciais, parte da turma presente na escola, parte à distância e depois inverte, como a gente vai controlar, garantir segurança ainda com a situação de pandemia ativa, para ajudar que a gente não pare de avançar e que a gente possa proteger a educação em todo o Estado. Então, você, pai e mãe, que receberem o contato para a pesquisa, por favor, lembre-se, ao continuar cuidando da educação, nós pedimos gentilmente que o senhor e que a senhora possam nos autorizar a fazer a pesquisa nas crianças que são menores de idade. Isso vai nos ajudar, Fernando, a, de novo, proteger a possibilidade de terminarmos 2021 com parte das aulas presenciais e começarmos 2022 podendo avançar na quantidade de horas, aula de cada criança já dentro da escola. Uma outra questão, Fernando, eu acho que, assim, tudo a seu tempo, uma coisa de cada vez. Sim, nós podemos ser otimistas de que nós estamos vendo a situação melhorar. Isso é fato, é inquestionável. Porém, esse otimismo não pode ser transformado em euforia. Vou parafrasear aqui o secretário-geral do Medeiros. Se nós abandonarmos as medidas de proteção, se nós acharmos que tudo terminou e podemos devolver a vida para o compasso, como estávamos antes da pandemia, nós vamos possivelmente cometer os mesmos erros que nós pudemos ver a Europa e os Estados Unidos cometendo. Ah, pode tirar a máscara, que não vai acontecer nada. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo no Canadá. Não é momento ainda. O vírus circula com imensa força entre nós e a gente precisa ter calma, paciência e serenidade para fazer os avanços que façam com que a gente possa controlar os riscos, diminuir o prejuízo que esses avanços podem causar, não só para uma pessoa, mas para todos nós. Então, com um pouco de calma, com um pouco de serenidade, a gente vai avançando e quem sabe como será o primeiro trimestre de 2022. Mas recomendo, recomendo prudência, recomendo serenidade para a tomada de decisão, para que a gente não venha a se surpreender com uma possível virada de jogo do vírus sobre nós. Nós já sabemos que ele é um inimigo invisível perigoso e subestimá-lo não é uma boa ideia, Fernando. Obrigado. Obrigado.